Depois de sofrer ataques de seu ex-esposo, Zilu Camargo decidiu procurar uma delegacia para pedir ajuda. Em uma reviravolta intensa, Zezé não segura as emoções, despejando acusações severas a Zilu Camargo, deixando todos em choque. Zezé postou um grande desabafo, afirmando que existe um complô para tentar arranhar sua carreira e citou a ex-mulher. Está na hora das máscaras caírem. Será que eu sou tão ruim assim? Disse. Zezé fez um desabafo assustador. Pessoal, ontem postei quase um desabafo aqui e muita gente não entendeu. Depois de pensar e levar porrada, resolvi mostrar o motivo de minha revolta. Sabe aquela história de quando a pessoa é presa e resolve entregar todo mundo? Sei que muitos aqui foram levados por esses comentários e não culpo vocês, apenas analisem bem a situação. Quando você descobre um complô e tem certeza da veracidade dessas coisas, duvido se vocês ficariam calados. Cometi um único erro, gostar de uma pessoa ainda casado. Mas quantos não já passaram por isso? Inclusive você que está aí me julgando. Se não passou, pode um dia passar. Não sou do tipo que bate e esconde a unha. Muitos estão fazendo isso comigo. Vou ser sempre transparente, estando certo ou errado. Sou bloqueado no blog de minha ex-mulher. Nunca entrei lá. Defendo quando acho injusto, mas bato quando acho que devo bater. A história é feita por mim e meu irmão. Só Deus para destruir. Fica aí sim, o desabafo. Há um adendo. Grande parte da família da Zilu trabalhou ou trabalha comigo. Será que sou tão ruim assim? Tá na hora da verdade começar a aparecer de cá também, escreveu Zezé.